Para conhecer melhor os bastidores das gravações da turma do Didi, nada melhor do que uma repórter infiltrada. A Lourinha Debbie tem passe livre nas gravações. Oi pessoal do Videochão, hoje é dia das crianças e eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês. Eu vou mostrar os bastidores da turma do Didi. Vamos lá! Oi Lourinha! Oi! Depois o cabelo não pode se virar. Como é que eu vou falar com vocês? Gente, um bastidor de cachos. Olha meu cabelo como é que está, olha. Está parecendo você, né? Está ficando parecido. É uma manjinha ela, hein gente? Uma manjinha. Mas é sempre assim, fazer cabelo em... as duas fazerem cabelo? É, vai ficar mais rápido. Olha quem está aqui, vem cá. Você mesmo. Não pode não, vai dar uma fudinha. Oi, essa é a princesa da turma do Didi. Parabéns pelo dia das crianças e um beijão para todas as crianças que estão assistindo agora o Videochô. Eu vou dar um beijão aqui para completar. Aqui é a maquiagem, onde a gente fica bonita também. Olha quem está aqui, as maquiadoras, a primeira pessoa. Olha quem está aqui. A todas as crianças do mundo, do planeta, eu desejo, sim, muita alegria, do fundo do meu coração e um beijão da turma toda do Didi, meu, da Debbie e um beijo ao Videochô. E agora a gente vai entrar no estúdio, vamos lá. A gente vai entrar no estúdio, vamos lá. Quando eu tinha a sua idade, oito aninhos de idade, eu já comecei a trabalhar com um ator e eu plasmei isso com 12 anos que um dia eu ia trabalhar com o Renato. E hoje a gente está aqui, né? Trabalharam com o nosso Didi Mocó. Ok, para o papo, gente, vou ensaiar. Aí, você sabe, começa a abrir a boca e ele tem que cortar ele. Meretriço. Meretriço. Levanta, levanta, levanta. Meretriço, como está? Eu vou empinar sobre o assunto, é um supositório apenas. Olha quem está aqui com a gente, o Didi. Oi, crianças do Brasil. O Didi de todo o coração. A criança já tem o estatuto da criança e do adolescente. Então, vocês já estão assegurados. Então, vamos brincar e vamos exigir os nossos direitos. Eu também sou criança. Está de prova o Videochô. Pode provar o Videochô. Tchau, Videochô. Tchau, Videochô. Tchau, Videochô.